E eu gostei, gostei demais, eu gosto da azulzinha aqui, tem muitos efeitos aqui, ah no caso aqui é o, os efeitos ó, eita bicho, só tem candeagem, se você olhar pra isso aqui, você fica cego viu? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo, eu sou o Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Você gosta de novidades? Hoje tem uma grande novidade aqui, o pessoal da AJK mandou um produto pra gente, a gente vai mostrar aqui, quer dizer, um não. Bom, mais de um produto aqui, em um, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Antes de começar o vídeo aqui, pessoal, você que ainda não é inscrito aqui no canal, Railanson, vai escrevendo aí, deixa seu comentário se você gostou desse produto. Eu acho interessante, que é dois em um né, você economiza dinheiro aí. Então, vamos mostrar pra vocês aqui que chegou, agradeço demais o pessoal da AJK, uma empresa considerada aí no mercado aí, sempre renovando cara. E produtos de qualidade, então, vamos aqui abrir uma caixa aqui, top, vamos lá. E está aqui gente, veio nessa caixa aqui, cara, uma caixa de madeira aqui, o pessoal da AJK não brinca não, meu amigo. Chama na abração, muito bonita. Começando por a caixa, né, vamos abrir aqui, que eu sou curioso. Já abri, né, que eu não sou besta, sou curioso. Tem uma carta aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui ó, nasce o Railan, né, nasce o Railan. Railanson, muito obrigado aqui, somos gratos pela sua parceria. No caso, a AJK manda produtos pra gente ainda te mostrar, viu gente. Não é um vídeo patrocinado, deixando bem claro, é só a AJK manda esses produtos pra mostrar, né. E as pessoas que gostam da marca, que gostam de novidade, então a gente fica feliz demais. Aqui está aqui a carta aqui, vou guardar ela. E a primeira carta que eles mandaram pra gente, né. A primeira carta a gente nunca esquece, e a segunda também, muito top. Então, vamos lá, o que interessa, né. Veio bem embalado aqui, né. Tirar aqui o plástico, está aqui dois copos aqui. Hum, copo de qualidade, hein. Aí gente, tomar um suquinho aí, um copo desse aqui, é show demais. Mas, ótima qualidade, viu papai. É, esse aqui dá certo. Esse aqui não acaba só assim não. Primeiro, os copos que mandaram também, eu guardei. Guardei não, eu uso todo dia. Top demais, papai. Aí gente, bonito aí. Transparente, da cor da marca, né. Então, está aqui o produto aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem numa caixinha, né, essa caixinha aqui. Se você quiser comprar esse produto, não sei se tem no mercado livre já. Vou dar até uma olhada depois, eu vou fazer um vídeo. Eu vou ligar ele, viu gente. Deixa aqui a caixinha aqui. No caso, ela vem em dois faróis. Não, aqui é dois faróis. Mais a fita de LED, né. Essa aqui tem dois metros e meio, viu gente. Todas as fitas aqui, ó. Quatro faróis, dois faróis mais a fita. No caso, tem o LED de seis que vamos abrir aqui, né. O LED de seis watts. Tem de nove watts também, né. E tem a fita. Proteção contra curto. Interessante isso aqui. É muito importante. Você fazer uma ligação errada. Suporta até cinco mil faróis. Pra quem vai fazer na carreta treme-treme, dá certo, viu. Novo processador dois, quer dizer, trinta e dois bits, né. Novo modo random. Meu amigo, eu tô curioso aqui pra ver. Vou abrir logo aqui que eu só é curioso mesmo. Já abri aqui o produto, né. E aqui tá o manual, né, do produto. Vou dar até uma olhada como é que liga ele. Como ele tem mais coisa, vou até dar uma olhada no manual aqui. É como você fazer a ligação aqui, ó. Não tem erro não. Você fazendo aqui. Mas claro que a gente vai mostrar pra vocês a ligação aí. Como é que faz e tudo. Manual aqui, completinho, papai. Chama na pressão. Ok, gente. O que é que interessa aqui? Vem o controle, gente. Ele é dois em um, né. Tem a parte do trouble, né. Tomara que eu tenha falado isso certo. E tem a parte do LED também. Tem muito efeito aqui, cara. Tem a parte do efeito automático. Que eu vou testar aqui. Mostrar pra vocês. Aqui tem coisa, viu, papai. Eu acho que ele não é Bluetooth esse aqui. No caso, ele funciona automaticamente. Você dando controle aí. Controle muito bonito também. Controle de credibilidade, meu amigo. Muito bonito, viu. Começando por um controle atualizadíssimo. Aqui tem os estrobos, né. Esse aqui são 6 watts. Se eu não me engano, o que eu tenho aqui já da AJK são de 9 watts. Esse aqui é um pouquinho menor, né. Vou ver se ele joga longe igual o outro. Não sei se ele tem atualização. Vem dois aí. Pode ver. Cara, você pode comprar depois isso aqui separado também. Se você quiser aumentar, fazer um sistema diferente, maior. Mas esses dois aqui, acho que ilumina bem. Tem a central aqui também, né, cara. Que ela é do mesmo tamanho da outra, né. Vendo aqui, mostrando aqui pra vocês, ó. Muito top. Linda demais, cara. Interessante que ela agora dá pra ligar tudo nela, né. Não precisa você comprar separado. Geralmente a pessoa comprava outra centralzinha pra botar os LEDs. Que ela já veio com tudo agora, né. RGB, né. 3.0 ritmo, né. Toca automática. Olha a ligação dela aqui. Negativo, positivo. Aqui, se eu não me engano, é dos LEDs, né. Tem aquele fiozinho que eu vou mostrar pra vocês. E tem um estrobo aqui. E tem um input, né. Que você, se quiser ligar com o controle, se eu não me engano, já funciona também. Aqui também tem os adesivos, né. Que vem com a marca. Na caixa aqui, ó. Você pode botar no seu som. E a manhã da pressão. Mais uma coisa que eu gostei foi isso aqui também, cara. LEDs. LEDs. Esse aqui é 2,5, viu, gente. Uma coisa também que eu achei interessante é que ela já vem aqui, né. Com silicone. Olha aí, ó, gente. Coisa linda demais, ó. E é preto, né. O LED, né. Geralmente a fita de LEDs aí são brancas. E aqui também tem o adesivo, né. Pra você aplicar. Parece de boa qualidade. Também tem o nome aqui da marca aqui. Imagina aí. Você no seu som botar um sistema desse aqui. Vamos ligar ele aqui. Mostrar pra vocês como é que funciona. Olha o rolo aí, o tamanho. Vocês verem aí, ó. 2,5 metros. Então, gente. Eu vou fazer toda a ligação aqui. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Aprender primeiro. Pra depois eu mostrar pra vocês. Ela vem 3 cios aqui, ó. Geralmente positivo, negativo. E o do meio aqui. Que é esse que você usa aqui no Out. Certo? Vamos ligar aqui. Ver o manual direitinho. Vou explicar pra vocês como faz essa ligação. E o teste. Mostrando se eu achei forte ou não. Vou dar a minha opinião sincera sobre esse produto aqui. Chama. Gente, ensinando aqui pra vocês. Você vai ligar todos os fios, né? Você vai ligar todos os fios vermelhos, né? Das duas centrais. Mas no... Eu vou ligar aqui na fonte. Uma fonte chaveada mesmo. Vou testar aqui. Vai ficar afilharada aqui. Claro que quando você for fazer a instalação. Vai ficar tudo organizado, né? Você vai botar tipo na caixa, né? Aqui é afilharada mesmo. Só pra fazer o teste. Mas só mostrando aqui pra vocês a ligação. Eu peguei os três fios aqui. Dos dois LEDs aqui. E peguei o fio vermelho do LED aqui também, ó. Pode ver aqui tudo. Os fios vermelhos. E vou ligar aqui na fonte. No terminal positivo. Certo? E aqui eu vou ligar todos os fios pretos, né? Das duas centrais. Ó. E o... Na casa aqui é o branco. O negativo. Do LED. Viu? Esse jeito aqui. Vou ligar tudo aqui na fonte logo. Mostrar pra vocês. Viu, gente? Os dois fios dos dois estrobos aqui. Vai ser no fio negativo. E tudo aqui no vermelho aqui. O positivo, viu? E aqui eu puxei um fio aqui. Pra central aqui, né? Ficar bem mais organizado assim. Eu vou ligar o fio preto aqui no negativo. A central aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. Negativo. Eu vou apertar o fio aqui, ó. Que é ela que vai comandar tudo. Minha amiga aqui tá uma filharada danada. Mas... É só mostrando pra vocês como é que faz a ligação. E aqui o fio positivo. Eu vou puxar um fio vermelho aqui pro positivo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou apertar aqui. Pronto. Tá no grau ali. Certo? Agora o fio, gente. O fio verde do LED. Eu vou ligar aqui. Que tá até explicadinho aqui, ó. Esse out aqui, né? Que vai ser pro LED, ó. O fio verde do LED. Eu vou ligar aqui no out. Deixa eu botar aqui no retinho. No out aqui. Ó, gente. Mostrando pra vocês, ó. No out. E agora, viu. Você pega um fio cinza do um strobo aqui, ó. Pega o fio cinza. E você vai ligar aqui. Nesse outro out aqui. Que tem até o farolzinho aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês. Nesse segundo out. Não tem como você errar. Porque fica tudo perfeito aqui. Mostrando como é que faz a ligação. Vocês estão vendo daí, ó. Negativo. Positivo. Esse enroladinho aqui. É do LED. E esse out. Esse segundo out aqui. É do strobo. Não tem erro não, né? E esse input. Não precisa ligar não. Se você não tiver o controle. Ou se você acionar. Se tiver um botão tic-tac. Você pode acionar no seu processador também. Pra ligar ela também. Outra ligação importante também. O strobo que você ligou. Esse aqui, né? Que você ligou na centralzinha. Você pega o fio marrom dele. Você vai ligar no cinza da outra. Do outro. Do outro strobo, né? Tá meio organizado aqui. Mas é isso. O strobo que você ligou aqui na central. O fio que sobra vai ser o marrom. Aí você vai ligar no fio cinza da outra. Do outro strobo. Como é que eu tenho falado isso não certo. Tá uma filharada aqui. Mas eu quero ver o teste, né? Como é que vai funcionar aqui. Aqui pra vocês. Se você não entender alguma coisa. É só voltar o vídeo. Que tá bem. Martigadinho, viu? Agora vamos ligar aqui. Pra ver se aciona. Como é que funciona. E chama na pressão. Ó, gente. Liguei aqui. Ela já faz esses efeitos aqui, né? Fica bem bonito aqui, cara. Top demais. Olha aí, ó. Deu certo, né? Não fiz nenhuma ligação. É do tipo, eu tá automática, né? Agora vamos aqui ver o controle aqui. Como é que fica. Ele vem com essa proteçãozinha. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, gente. Esse plásticozinho aqui. Você tem que tirar ele pra funcionar, né? Por isso que eu tava apertando ele. Não tava funcionando. Então, automaticamente ele já vem com a pilha. Graças a Deus, né? A bateriazinha. Ó, mostrando aqui pra vocês. Se vem a bateria. A JK pensa até nisso, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ele funciona. Vou desligar o strobo aqui pra ver, ó. Você tem que apontar. Ó, desligar o strobo, né? É independente. É como se fosse aqui do strobo. E aqui como fosse o LED. Vou desligar o LED aqui, ó. Então, vou apontar lá pra coisa. Ver se ele liga. Vou apontar pro outro lado, gente. Tá longe aqui. Ah! É tipo quando fosse um Wi-Fi, gente. Não precisa você apontar pra ele aqui. Eu botei aqui virada lá pra parede, ó. E ele vai ligar. É como se fosse uma coisa do Wi-Fi, né? Gostei dessa parte. Não precisa você acionando, ó. O control tá apontando pra parede e faz a ligação do mesmo jeito. Certo? Então, vamos ver aqui. Vou ligar os dois aqui, ó. Tá no automático aqui. Vou ligar aqui nesse random, né? Esse random aqui pra ver, ó. Agora o áudio. No caso, é quando bater alguma som, ó. Bate naquela central. Interessante demais. Aqui, quando você aperta em áudio, né? Tô testando aqui o strobo aqui, ó. Você aperta em áudio, aí você vai com a batida do grave, com a música, ó. Na hora que eu bato aqui na central, ó. Ó, gente. Aperta no direct aqui. Apertei no direct. Acho que ele fica aceso, né? Esse aqui é efeito. Acho que vai ficar automático, ó. Interessante que ele vai de um lado pro outro, né? Interessante essa parte, ó. Tô piscando de um lado pro outro. Esse aqui é o efeito. Você pode ver aqui. Ele é forte, viu, gente? Agora eu vou testar na parede aqui pra mim ver se é igual ao de 9 volts. Mas eu tô vendo aqui que é um pouco mais fraquinho comparado ao de 9 volts, né? Que eu tenho aqui. RGB. RGB, ele fica piscando de cor. Especial, né? Esse aqui também é bonito, não fica automático, né? Especial 2. Ó, esse aqui é show demais. Esse aqui é o que eu mais gosto também. Ó, gente. Apontar aqui pra câmera pra vocês. Mas eu vou testar aqui na parede aqui pra ver. É 3. Especial 3. E o 4. Ó, também fica alternando aqui. Tem muito efeito aqui, cara. Vou desligar o strobo aqui. Agora vamos testar o LED, né? O LED também eu tô curioso. Esse aqui é o random. Fica aí, random aqui. Ó, gente. Que fica aí, ó. Ó, gente. Aqui pra vocês. O que fica, ó. Ele é fortinho, viu? Speed. Vou clicar aqui em Speed. Speed Max. Acho que é pra aumentar a velocidade, né? Esse Speed aqui é pra aumentar a velocidade do LED, ó. Clicar nesse efeito aqui. Aqui, no caso, pra mudar os efeitos, né? Ó, gente. Rapaz, tem efeito aqui. Feita a bexiga, viu, papai? Olha aí, gente. Vou clicar mais uma vez. Tem efeito aqui que... Se eu fosse mostrar pra vocês, passa a rodinha todinha aqui. Tem esse automático cores, né? Fica automático. Tem esse RGB. Tá vendo aí, ó? Aí, especial 1. Especial 2. Eu vou devagarzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Especial 1. Especial 2. Especial 3. Especial 4. Aqui é porque tá aqui no LED, né? Quando você botar no seu som, vai ficar aquela coisa linda demais, viu? Que tá aqui no... Não vou cortar ela agora, mas tem como aqui você cortar. Por exemplo, se você vai botar nas cornetas. Tem aqui como cortar, né? Deixa eu ver aqui. Ela vai de 3 em 3, ó. Tem 3 LEDs aqui. Aí você corta aqui. Você bota a sua na corneta, seu médio. É pelo menos desse jeito aqui, certo? 2 metros e meio. 2 metros e meio é tão pequeno e tão grande, né? Vou ligar o estrobo aqui de novo. Agora eu vou vir aqui na parede. Vou desligar aqui a luz e mostrar pra vocês aqui no celular. Ó, gente. Mostrando aqui pra vocês. O chefe forte, viu? Eu pensei que era um pouco mais fraco, né? Porque os LEDs são bem pequenos. Não sei se você dá pra perceber, mas o LED é pequeno. E tá o LED aqui, ó. Quer dizer, o estrobo, né? Tá o LED aqui, né? Agora eu vou apagar aqui as luzes. Mostra pra vocês, ó. Vem que fica. Vou apagar outra luz aqui. Aqui. Olha aí, gente. Eu tenho que apagar esse LED aqui da mesa aqui. Tem que ficar escurinho. Pronto. Agora deu certo. Olha o teto. O teto é branco. Como é que fica? Vou deixar aqui no automático. Eu não tô vendo nada, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou desligar o estrobo. Olha aqui que ficou o LED, gente. Vou desligar o LED. Ó. Aqui é o monitor. Ainda tá clarinha ainda. Mas eu vou ligar o estrobo. Ó. É forte ele, cara. Joga longe. É uma curiosidade que eu tava curioso. É se o LED jogava longe. Joga assim. Olha aí, ó. Tá vendo? Vou desligar o LED e mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou desligar os estrobos e vou ligar o LED. Pra ver como é que fica. Ó. Olha a coisa linda aí. É bom que vem tudo nesse controle. Não sei se vocês estão vendo aí que tá tudo escuro aqui. Mas é bom. Ligar o estrobo aqui do normal. Ligar uns efeitos aqui. Ó. Achei forte. Eu pensei que era a mais fraca. Mas é forte pra bexiga. Você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar dois produtos em um. É uma grande novidade aí da AJK. Aprovadíssima, papai. Muito aprovado mesmo. Acho que ele economiza mais energia. Essa questão aqui do estrobo, né? E aqui a... Chama na pressão. Só no jeito de você conectar, viu? Tem na fonte a bateria. Já fica no jeito. Mudar os efeitos aqui do estrobo. E vem com a bateria da musga também, né? Pode... Pode ligar. Rapaz, ó. Caramba. É forte. Aprovadíssimo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aí. Se você aprovou esse conteúdo aqui. Se você vai comprar, deixe o seu comentário aqui. Eu gostei. Gostei demais. Eu gosto da azulzinha aqui. Tem muitos efeitos aqui. Ah, no caso aqui é o... Os efeitos, ó. Eita, bicho. Falta a encandeagem. Se você olhar pra isso aqui. Você fica cego, viu? É. Depois eu quero instalar ele no meu som pra me ver. Ó. Quer delay aí? Eu tô mudando os efeitos aqui, viu, gente? Ó. Esse aqui é show também. Muito mais efeito do que o outro, viu? E aqui no Mercado Livre, gente. Eu achei aqui o par, né? Que é esse kit aqui que eu mostrei pra vocês. Ele tá de R$170 aqui no Mercado Livre. Eu pensei que ele não tinha, né? Vai destaqueir o kit aqui completo. Já esse aqui. Esse aqui com quatro estrobos, né? Ele tá mais barato. Eu não entendi esse preço aqui. Pode ser uma promoção, né? Mas ele tá aqui, pode dizer, R$150 com quatro LEDs, né? De 6 watts. Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Viu, gente? Esse aqui tá mais barato. Então, na procurada aí, eu escolheria esse aqui com mais LEDs. Mais estrobos, quer dizer, viu? Ah, no caso, esse aqui não tem um LED. Agora entendi, gente. Esse aqui tem quatro estrobos. Esse aqui é que tem um LED. Agora entendi porque ele é mais caro. Agora tá certo, viu? Fica essa dica aí. Ótimo, tá bom, cara. O preço tá bom, né? Puro, tanto de coisa, né? Dois produtos em um. Tá bom demais, papai. Chama na pressão. Bom demais. Se você gostou desse conteúdo, desse seu comentário, eu sou o Raiz Anson e agradeço mais por vocês estarem vendo esse vídeo. O Raiz Anson e agradeço. Obrigado.